No mundo de Jujutsu Kaisen existem diversos grupos que vão desde pequenos clãs e famílias menores passando por grupos religiosos, mas nenhum deles se aproxima da importância e influência das três grandes famílias de feiticeiros do mundo de Jujutsu, que parecem ser ligadas pela herança sanguínea diretamente aos poderes primordiais amaldiçoados, os grandes espíritos vingativos de uma era passada. Cada uma das famílias tem seu modo de agir, planos e claro, poderes únicos. Quer saber tudo sobre as grandes famílias de Jujutsu Kaisen? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou trofuzar aqui com mais um vídeo pra vocês como vocês estão. Eu espero todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo mais um vídeo de Jujutsu destrinchando as três grandes famílias do mundo de Jujutsu Kaisen que parecem estar ligados diretamente aos espíritos vingativos de uma era passada que inclusive existem como mitos do Japão no nosso mundo real. Assiste até o fim, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Inscritão que é Mangalático, dispara o like já pra dar aquela fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos das três maiores famílias de Jujutsu Kaisen. As três grandes famílias de feiticeiros do mundo do Jujutsu são a família Zenin, a família Gojo e a família Kamu. E eles parecem ser descendentes dos três grandes espíritos vingativos do Japão cada um dos quais eram feiticeiros poderosos durante a era Heian, o auge da feitiçaria Jujutsu. E devido a isso e a poderosas técnicas amaldiçoadas passadas por seus clãs as três grandes famílias de feiticeiros ganharam grande proeminência principalmente política na sociedade de Jujutsu. Muitos talvez não saibam, mas os três grandes espíritos vingativos existem realmente como uma lenda no Japão. Eles são Sugawara no Mitizane, que foi preso e acabou morrendo de fome por ser falsamente acusado de dar um golpe. Temos também Taira no Massakado, que teve sua cabeça exibida durante meses por seus inimigos após ser morto e, claro, o imperador Sutokuki foi exilado e mandado embora da família real. Gojo é descendente de Sugawara no Mitizane. Ele mesmo acaba dizendo que a família Gojo está relacionada a esse espírito vingativo durante o volume zero. Já a família Zenin é bem curioso porque o lema da família é se você não é da família Zenin, você não é digno como feiticeiro de Jujutsu. E Taira no Massakado disse a mesma coisa no passado. Se você não é da família Taira, você não é digno como humano. Então podemos ligar Taira no Massakado como sendo o ancestral da família Zenin. Já a família Kamu tem sua técnica herdada relacionada ao sangue e eles se preocupam muito com a sua linhagem. E o imperador Sutoku tem uma história sobre sangue. Dizem que o sangue jorrou de seu caixão quando ele veio a morrer. Então o sangue é o que liga a eles. Cada uma das três grandes famílias passou gerações e gerações juntando informações sobre a outra. E por esse motivo as maiorias das técnicas herdadas acabam sendo conhecidas e podem ser estudadas. Foi por exemplo assim que Tojifu Shiguro sabia como funcionava as habilidades azul e vermelho de Satoru. Mas acabou caindo para o Roxu Oco por não ter informações sobre esse poder que era pouco revelado até esse ponto. Há uma luta pelo domínio entre as três famílias que já atravessa eras. Em um passado distante os chefes da família Zenin e da família Gojo acabaram entrando em um confronto mortal. E morreram durante esse duelo. Iniciando o que se tornaria uma rivalidade entre estas duas famílias. Existem várias outras famílias de feiticeiros no mundo de Jujutsu. Também como a família Inumaki. Eles possuem uma técnica herdada chamada fala amaldiçoada que eu acho simplesmente incrível. Transforma comandos em algo literal. Se Toje Inumaki dizer exploda você vai explodir. Embora não sejam tão respeitados no mesmo nível que as três outras grandes famílias. A família Inumaki ainda é bem reconhecida por todos os outros feiticeiros do mundo de Jujutsu. Mas falando dos maiorais. A primeira família dos três grandes é a família Gojo. O único membro conhecido desta família é o próprio Satoru Gojo. Que também é dito por ser o feiticeiro mais forte do mundo de Jujutsu. E o chefe da família. A família Gojo é descendente direto de Sugawara no Mitizane. O lendário feiticeiro de Jujutsu. Que viveu no período Heian. E que se tornou um dos três principais espíritos vingativos do Japão após a sua morte. Sua principal técnica é o ilimitado ou o infinito. Junto com o mais poderoso Jujutsu já visto os seis olhos. Graças a habilidade de Satoru. A família Gojo está agora no topo da hierarquia do Jujutsu. E mantém um equilíbrio de poder. Isto permite que Satoru atue de forma até mesmo egoísta e arrogante. E imponha seu poder político. Para salvar jovens feiticeiros como Yuji Itadori. E Uta Okotsu. Contrariando os desejos de feiticeiros mais conservadores. De outras grandes famílias. Bom o clã Zenin. É o único clã da série que vimos vários membros. E acaba incorporando o status aristocrático. Dado a eles como o clã principal. Eles valorizam técnicas amaldiçoadas poderosas. Acima de qualquer coisa. E rejeitam sua própria família. Se não consideram seu poder como aceitável. Até mesmo Toji Zenin. O lutador tão poderoso quanto qualquer feiticeiro já visto. Acabou rejeitado por eles. Devido a sua falta de energia amaldiçoada. Que surgiu por conta de uma restrição celestial. E por isso Toji acabou mudando de nome. E abandonando o seu clã. E na verdade apesar da falta de energia amaldiçoada. Toji Zenin é sem dúvidas. O personagem individual mais forte. Com suas habilidades únicas e táticas. Nada justas em combate. Mas no fim isso não importava nada. Para o clã Zenin. Em uma situação bastante semelhante. A Toji temos Maki Zenin. Que acabou deixando o clã. Para se tornar um feiticeiro. E intimidá-los. Provando que ela poderia superar qualquer um dos membros da sua família. Mesmo possuindo também uma restrição celestial. Que diminuía sua energia amaldiçoada a quase zero. E por conta disso. A família Zenin está até mesmo tentando evitar que Maki seja promovida como uma feiticeira. O filho de Toji, Megumi Fushiguro. Acabou sendo inicialmente criado fora do clã. Mas a família Zenin estava disposta a pagar uma quantia e tanto para reintroduzi-lo ao clã. Megumi nasceu com a famosa técnica herdada das 10 sombras da família Zenin. Sob a proteção de Satoru Gojo. Megumi acabou sendo trazido de volta para o seu clã. E acabou se tornando um estudante. Megumi afirma que não tem mais nada a ver com a família Zenin. Mas seu poder herdado não irá facilitar sua vida para se desvincular do seu clã. Naubito Zenin era o atual chefe da família Zenin. Além do seu ódio de longa data pela família Gojo. Ele encarna todos os ideais da família. Naubito por sua vontade deixou tudo para seu filho Naoya. Que como seu pai também incorpora as tradições mais problemáticas dos principais clãs. Naoya quer ser o chefe da família Zenin. Recebeu abertamente a morte do seu pai. No entanto o testamento deixado pelo próprio Naubito tem uma cláusula que se Satoru Gojo ficar incapacitado. Seja por qualquer motivo Megumi Fushiguro se tornará o herdeiro da família. E Naoya tão envolvido na luta política não hesitará em tentar matar alguém da sua família por conta disso. Já a família Kamo preza imensamente o seu parentesco. Mas como a família Zenin a técnica herdada é o que manda. É a prioridade no status familiar. O estudante Noritoshi Kamo nasceu de uma amante do chefe da família Kamo. Porque a esposa legítima dele não poderia dar a luz a um filho que pudesse vir a herdar a técnica da família. E Kamo mesmo sendo um bastardo acabou nascendo com a técnica herdada. A absurda manipulação de sangue. Para proteger sua mãe Noritoshi Kamo aceitou a responsabilidade de ser sim o herdeiro e chefe da família Kamo. Essa pressão fez com que ele incorporasse todos os seus valores de uma forma bastante distorcida. A família Kamo também é responsável pela maior devastação da família dos três grandes feiticeiros. Reconhecido como o feiticeiro mais maligno que já existiu na história. Noritoshi Kamo de uma era passada, o ancestral fez experiências com humanos e espíritos amaldiçoados. Resultando então em um útero essencialmente amaldiçoado. Uma verdadeira pintura da morte. Seu próprio sangue foi adicionado ao DNA. Misto dos pais originais da pintura da morte. Quando os números 1 a 3 reencarnaram. Eles tinham uma técnica inata que girava basicamente em torno de usar seu próprio sangue. Em particular Shouzu herda a própria manipulação do sangue e utiliza de forma até mesmo mais fácil que o próprio herdeiro da família Noritoshi Kamo o estudante. Essas são as três grandes famílias do mundo de Jujutsu que possuem as habilidades mais poderosas de toda a série. Satoru Gojo já disse que Megumi Fushiguro ou Megumi Zenin pode superá-lo. E o próprio Sukuna tem o interesse pelo jovem. Já as habilidades da manipulação de sangue são absurdas em um nível até mesmo difícil de se catalogar. Não preciso nem falar do infinito dos seis olhos. Resta a grande dúvida se teremos uma guerra literal entre as três grandes famílias ou uma aliança contra uma ameaça maior. Considerando o Geto o manipulador e o Sukuna o espreitador das sombras. Acho um tanto quanto difícil termos momentos de paz no mundo dos feiticeiros. E essas são as três grandes famílias meus amigos. Qual time você é? Time Gojo? Time Zenin? Ou time Kamo? Será que teremos uma guerra? Será que teremos paz? Eu acho um tanto quanto difícil as coisas se estrentarem. Afinal é Jujutsu Kaisen e a tragédia ronda cada uma das páginas dessa série. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa um like para eu saber. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.